Música Nós estamos aqui na BR-369, entre a BR-369 e a 158, no contorno do anel viário, bem no início da BR-369, acompanhando essa situação, onde, segundo as informações que a gente repassava, uma van havia caído na ribanceira com algumas crianças no interior dela. Nós chegamos aqui no local, conversamos com a equipe da Polícia Rodoviária Federal, mas graças a Deus a van estava carregada com produtos de cargas, doces, sucos, e havia duas pessoas, essas duas pessoas sofreram ferimentos leves. Nós tivemos informações que a equipe do aeromédico também chegou a ser deslocado, dois caminhões do corpo de bombeiros, SEAT e SAMU, também vieram, porque as primeiras informações que repassaram aqui é que as pessoas haviam crianças feridas nesse acidente. Vamos mostrar para vocês como que ficou essa van, a altura que chegou a cair dessa ribanceira de aproximadamente 15 metros de altura. Nós vamos descer até lá no local, vocês podem ver que é um local de difícil acesso, A equipe da Polícia Rodoviária Federal já esteve nesse local, já fizeram o boletim de ocorrência, as informações que as duas pessoas que estavam no interior foram encaminhadas para o hospital com ferimentos leves, apenas escoriações, mas o que chama a atenção é que as informações que repassaram inicialmente, que a van havia tombado e que haveria crianças no interior dela. Felizmente, a van está carregada com apenas produtos materiais, sucos, doces, que ficaram também destruídos, e as duas pessoas que estavam no interior do veículo acabaram sofrendo ferimentos leves. A equipe da Via Par está retirando esse produto no interior do local, que o Gui já está em cima, vai tentar fazer a retirada do veículo dessa ribanceira, mas é um acidente grave que foi editado por volta dos meio-dia e 15 desta quinta-feira, na BR-369, no início da BR-369, que faz acesso ao Campo Mourão, a Cascavel, mas ali que liga o anel viário pela Vila Guarujá, a van ali vocês podem perceber que ficou bastante destruída, um local de difícil acesso, que felizmente a informação que havia criança não se confirmou. Fomos acionados para esse atendimento, chegamos no local, o veículo estava tombado, em uma ribanceira, havia duas vítimas deambulando pelo local. O que chama a atenção é que quando essa ocorrência entrou para as equipes de resgate, a ocorrência era para ser um teor bem mais grave do que chegou no local, né? Sim, pelo mecanismo de injúria, era para ter sido muito mais grave, mas graças a Deus as pessoas estavam com cinto de segurança e acabou não ocorrendo nada pior. Sr. Temer, mas por outro lado nós também percebemos como que as equipes de resgate estão preparadas para agir em ocorrências bastante graves em Campo Mourão e em nossa região. Sim, hoje nós temos o suporte aéreo, vem com o helicóptero do SAMU de Maringá, temos também a viatura avançada, a básica do SAMU, e a viatura do Corpo de Bombeiros para efetuar esse atendimento em conjunto. Também vale salientar a importância das primeiras pessoas que presenciam um acidente repassarem as informações corretas. Pois, como usar o exemplo dessa ocorrência, a aeromédico de Maringá foi acionado, via par, Corpo de Bombeiros, então uma dinâmica, uma cinemática bastante necessária para uma ocorrência que não precisou. Sim, é importantíssimo para quem aciona o serviço médico que realmente passe as informações adequadas para que a equipe possa deslocar. Nessa situação, como você disse, a aeromédica estava no local, a ambulância da via par, a ambulância do SAMU e do Bombeiros estavam no local. Acabou que eram apenas duas vítimas, havia falado que eram 12 vítimas, 12 crianças encarceradas, mas a informação era errônea. Então a gente pede que realmente as pessoas se atentem e passem de maneira correta as informações, para que não vá recurso desnecessário e desguarneça o município e a região. Nós acompanhamos essa situação aqui na BR-369, onde essa van acabou caindo, essa ribanceira aqui. Só reportando a informação, a equipe do Corpo de Bombeiros recebeu o chamado, dizendo que essa van havia caído e no interior dela havia algumas crianças e poderiam estar feridas. De imediato, a equipe do socorro já pediu apoio para o SAMU e o aeromédico. A equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local aqui e constatou que havia apenas duas pessoas e elas estavam bem, apenas escoriações. Essa van estava vindo de Presidente Prudente, carregada com doces, com focos e o motorista acabou perdendo controle e caindo. Então vale sempre salientar, vocês que presenciarem um acidente, tentem pegar o máximo de informações possíveis para repassar na equipe de resgate, pois foi deslocada uma logística muito grande e vários recursos para essa situação. Graças a Deus não necessitou ser usados, mas outras pessoas também poderiam estar precisando. Então fica a dica aí, dessa concorrência que eu vi aqui no Camporão. Eu sou o Rafael Silvestrin e desde já agradeço a participação de todos na transmissão da TV Carajás.